Olá, Tenebreiros e Tenebreiras do Brasil e do mundo! É isso aí mesmo que você viu. Hoje, tenho uma super oferta pra você. Tenebreiros menins, Tenebreiros menins, sejam bem-vindos. Agora a minha imagem vai ficar lá, pequenininha ali. E vocês estão vendo aqui o que nós estamos oferecendo. O Café com o Tenebre, junto com a parceria com a Proceto, está fazendo uma super promoção pra você. A promoção é 3, 5, 10. Escutem só o que eu vou falar. Se você pedir 3 quilos de Tenebre, gigante. 3 quilos de Tenebre, gigante, por 350, mais frete. 3 quilos de Tenebre, gigante, por 350, mais frete. Escutem só agora. Quer 5 quilos? 5 quilos de Tenebre, gigante, 550, mais frete. Não está contente ainda? Escutem só o que eu vou falar pra vocês. Eu e a Proceto, não, eu e o Ricardo, eu estava conversando, estão com a baita produção de Tenebre, gigante, Proceto. E dá pra rever preço, dá pra negociar preço, dá pra fazer muita coisa. 10 quilos de Tenebre, gigante. 10 quilos de Tenebre, gigante, por 1.100, mais frete. 20 quilos de Tenebre, gigante, 20 quilos, 2050, mais frete. Se você deseja Tenebre, gigante, de qualidade, registrado, com nota fiscal, na mapa, é hoje, aqui na Café com Tenebre e com a Proceto. Pra você ganhar essa promoção, preste bem atenção. Esse telefone que está aqui embaixo, enquanto que eu estou falando, é do Ricardo. Você manda uma mensagem e diz assim, Ricardo, eu vi lá no Café com Tenebre, lá no Dedé, a promoção de Tenebre. Eu quero comprar nessa promoção. É só assim que o Ricardo vai vender pra você. Preste bem atenção. 3 quilos de Tenebre, gigante, por 350 reais, mais frete. 5 quilos de Tenebre, gigante, por 550, mais frete. 10 quilos de Tenebre, gigante, 1.100, mais frete. 20 quilos de Tenebre, gigante, 2050, mais frete. Pra quem é de São Paulo, pra quem é do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa oferta está válida agora. Corra, se você quer uma boa produção Tenebre, gigante, num preço bom, no preço que você vai poder pegar esse Tenebre ou virar uma pupa boa, vai poder ter um besouro. Se você quer revender, se você é pescador, se você tem uma casa de isca ou quer formar uma casa de isca com Tenebre, gigante, está aí a tua saída agora. Está procurando Tenebre, gigante, sabe de alguém que quer Tenebre, gigante? Está aí, quer ser um bom revendedor de Tenebre, gigante? Está aí a sua chance. Beleza? Então fica a dica aí do Café com Tenebre hoje. Beleza? E o que eu estou olhando no celular? Eu não preciso olhando no celular. Então, pessoal, parceria é muito bom. E esse canal já vem se desenvolvendo há muito tempo falando disso, nós falando de parcerias, nós falando de cooperativa. Quem sabe mais para frente podemos montar uma cooperativa. Enquanto muita gente está aí no submundo, querendo fazer parceria aqui, muita gente está deixando de ganhar dinheiro, fazer parcerias de verdade, com revendedores. Eu sempre falei aqui, quando o preço estava a um preço de ouro, lá eu sempre disse, pô, dava para fazer uma parceria com revendedores. Hoje a gente tem um preço estável, e se você tem um revendedor, não queima teu revendedor, faça preço bom para ele revender, para ele poder vender, para ele poder vender para você. Se você é um bom vendedor, não tente também só ter olho grande, que a ganância, meu amigo, a ganância ela vai e vai no dia, quando cai, cai tudo. Então é isso aí, vamos lá. Vamos lá falar aqui dos assuntos que hoje, que eu até, mano, fiquei até nervoso lá. Ô, 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 já fazia tempo, fazia tempo que lá no grupo do Parceiros do Dedé, não dava mais um lance desse. E eu até fiquei contente, cara, fiquei contente, é, fiquei contente. Então, aí vamos começar a falar lá do WhatsApp de hoje. Hoje o WhatsApp bombou, bombou, e eu vou pegar aqui de hoje. Vamos lá. Pessoal aí, a criação aí, pessoal, falando de leopardo de jeco, né? Ou aqueles pogonas, né? Aqueles lagatinhos. Vocês agora vão começar a ver os vídeos aí, uma pessoa falou para um dos nossos terebreiros, que ele falou que esses lagatinhos e as pogonas, né? Os jecos, os dragão, que nem eles chamam, não podia comer inseto que faz mal. Agora vocês estão vendo aí a seleção de vídeos que eu estou colocando aí. Aí o rapaz aqui está falando, então, eu não entendi porque o criatório que vendeu o animal recomenda não dar tenebridos. Agora, se tiver o estudo dizendo que faz mal, é outra coisa. Mas eu nunca soube e sei que muita gente usa e nunca teve problemas, sem dúvida nenhuma. Então, daí, a gente estava falando aqui sobre isso e eu falei lá nos vídeos, né, pessoal? Muita gente quer vender o seu peixe, né? E quer dar a informação errada ainda para vender o... Muita gente dando informação errada porque quer vender a sua ração, a ração que ele produz. Assim como uma vez eu coloquei no grupo lá das tartarugas, está entendendo? Que tinha um cara lá, um biólogo, falando que não era para dar tenebro para as tartarugas, não era para dar grilo, não era para dar barata que fazia mal, né? E eu estudei sobre isso aí, eu fui atrás e eu falei com a doutora Patrícia Milano, falei com o doutor Jardim, falou com um monte de gente, tá? Porque daí eu não fui só no computador, eu fui falar com quem entende, falei com outros biólogos e o cara estava errado, tá entendendo? O cara estava todo errado e eu peguei e bati de frente com ele. Bati mesmo, bati assim na boa, né? A gente não arranjou inimigo, não é isso? Só que daí eu fui ver por que ele estava dando aquela informação errada no grupo. Ele era do Rio de Janeiro, ele tinha um grupo no Facebook, eu tenho ainda, porque daí eu saí do grupo. Ele vendia ração, ele fazia ração em casa e vendia para os caras, tá entendendo? Aí então ele puxava o peixe só para o lado dele. Então é errado, é errado. Por isso que a gente não pode acreditar em todo mundo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Por isso que muita gente que vem no grupo ali com arrogância, agora parou, tá? Agora parou. Parou. Mas, ô, a gente engoliu sapo, mano. A gente engoliu muito sapo no grupo. Às vezes vinha estudantes de biologia, tem altos estudantes ali de biologia, mas vinha com umas matérias bem técnicas lá que ninguém entendia, tinha que botar no Google Tradutor para traduzir. E eu sempre comentava com outros especialistas com pós-graduação, pessoas 22 anos que dão aula. O doutor Jorge, por exemplo, deu aula lá na Inglaterra, foi diretor de colégio, diretor de faculdade, tá? É um cientista. Precisa ver humildade desse homem. Nunca foi arrogante com nós. Humildade, ele, Malu Cocato, doutora Patrícia Milano, tá entendendo? 22 anos de faculdade. Tem pós do pós do pós. Nunca foram, se a gente perguntava uma coisa talvez besta, nunca foram arrogantes. Nunca trouxeram uma matéria que é bem técnica que a gente não entendesse. Não. Sempre foram humildes, responderam com as palavras que a gente entende. E é verdade. É que nem você ir no consultório médico. O médico começa a falar difícil. Eu vou para o médico. O médico, doutor, o senhor esquece o seguinte, que o senhor tem faculdade. O senhor é doutor. O senhor fez doutorado. Eu só sou um paciente. Eu preciso que o senhor fale com as palavras que eu entenda. Tem médico que respira fundo? Tem médico que respira fundo? Eu gostava muito do médico da minha esposa, que fez as duas cirurgias nela. Ele falava de igual para igual. Ó, tem que fazer isso, isso, isso. Ele não entrava em dados técnicos para embalar a cabeça da gente. Então, era legal. Agora também, eu estou com o médico. Fui lá e disse para ele, eu tenho isso, isso e aquilo. Daí até perguntou, mas o que tem? Daí ele perguntou. Eu disse, doutor, o senhor está perguntando coisa técnica e eu não sei. Eu estou falando aquilo que eu sei. Eu sou só paciente. Não, não, desculpa. Ele pediu desculpa. Pediu desculpa. Então, não vou muito atrás, não. Muito atrás, não. Quando uma pessoa falar aquilo que você não acredita, ou que outro falou, pesquisa. Fale com outros profissionais. É igual carro, mano. Carro não acredita só no mecânicos, não. Sempre procura outros mecânicos para saber também os problemas. Eu vou terminar aqui com o comentário do nosso amigo Danilo Brandão. As pessoas precisam aprender a usar de bom senso. Cada alimento tem seu potencial nutricional e cada animal tem uma exigência de nutrientes, consequentemente, às quantidades ideais para o bom desenvolvimento das suas funções. Precisamos aprender a usar alimentos com cautela e observação. Devemos nos lembrar que o Tenebre oferece, além de proteína e minerais, um pacote de lípidos que, para uns, é bom e para outros, menos. Valeu, meu querido. Muito obrigado pelo comentário. Você que gostou dessa matéria, deixa um like. Se inscreva no canal no Café com Tenebre. É isso aí, pessoal. E eu estou perdido aqui na internet agora. Estamos aí. E é a primeira vez que eu apresento o programa sem camisa. Olha só que coisa louca. É que está muito calor. Eu estou suando aqui. Muito calor. Muito calor mesmo. E eu tive que botar o ventilador para fora por causa da... Cadupe. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí